Oba, oba, galera! É um prazer ter vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. E já que tu tá aí, vai direto no like, deixa o teu like. Pô, não se esqueça que é importante pra caramba, pro algoritmo entender a relevância que a gente tem aqui. E é relevante, tu não tá aqui à toa. Então, compartilha, clica no sininho pra ativar as notificações pro próximo que chegar, você não perder ou não ter que ser avisado por ninguém, né? Já fica autônomo com relação ao StoryCast. E pra você que tá aqui agora, não sabe quem eu sou, tá um pouco perdido, né, bandido? Eu? Eu não. Quem não sabe quem somos nós, tá aqui. Eu sou o Fernandão, capitão do StoryCast, mas fala baixo pra não acordar o Anselmo. E o Anselmo Paiva, tenente do podcast. E a gente tá aqui, fazendo aquela brincadeira tradicional, mas não esquecendo que a informação e o papo com esse nosso convidado é sempre o mais importante. E a gente tem o prazer, galera, de receber aqui hoje um cara que eu conheço já há muito tempo, que faz um trabalho que eu acho importante pra caramba. Apesar de a gente ter se conhecido, eu já tava velho. Eu já tava... O Anselmo... Eu não tinha mais como domesticar. Mas eu já tava no bom caminho. Comecei tarde, mas eu tava no bom caminho. O bom caminho chegou tarde, mas aí chegou. E eu já tava nesse bom caminho. Pô, a gente tem o prazer de receber aqui, gente. Nulinha Tavares. Eu vou dizer o que esse cara já fez e vem fazendo. É muito legal. Ele é personal mind. Ele fez trabalhos em mais de 40 clubes aqui no Brasil e fora do país. Impactando em mais de 1.700 atletas ao longo da carreira, cara. Aqui e fora do Brasil também. Olha que loucura, cara. Se tu for dividir esses 1.700... Eu não fiz essa matemática, não. Em time de futebol... Dá pra fazer o campeonato do mundo, essa porra. Assim, deve ser... 340. Não, não. Não é de essa, não. 300, cara. Não é de essa, não. Sabe que ninguém vai fazer a conta mesmo, né? Cara, mas assim, o trabalho é muito legal. Eu já vi. Hoje, eu já vi. Tem mais de 10 anos atrás. Hoje deve estar muito, mas infinitamente melhor. E eu fico muito grato em poder ter você aqui com a gente, Lulinha. Muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando, pelo convite estar aqui. Tivemos um convívio muito agradável 12 anos atrás, em Americana. E de lá pra cá, logicamente, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Tanto dentro do futebol, como também na mentalidade do atleta. E hoje, ao longo desses anos, como você bem disse, foram muitos clubes, então muito vestiário, vestiário de derrota, vestiário de vitória, tiro, porrada, bomba, briga, título, rebaixamento. Então, já deu pra rir, e já deu pra chorar. ao longo desses 15 anos que eu completo agora, desse trabalho de preparação mental. Lulinha, 15 anos, irmão. A gente tá em 23. Você começou em 18. Em 8. Em 8. Em 8. E, enfim, eu sou de uma escola de final dos anos 90, e era muito diferente. Eu lembro da... do preconceito com o psicólogo. Não meu, até porque os psicólogos do Flamengo, na minha época, salvaram a minha vida. E eu sempre tive um respeito muito grande por esse tipo de profissional. Mas eu lembro de como funcionava. E você tá em 2008 tendo que quebrar barreira, né? Enfim. Vamos falar disso daqui a pouco. Eu quero que você fale pra nós aqui. Quando você acha que foi esse estopim? Esse estopim emocional. Esse estopim de problema emocional com jogadores. Você acha que já existia, sempre existiu nessa proporção? Ou as redes sociais serviram pra... pra... exacerbar um pouco mais esse tipo de sentimento? Quando você acha que essa parada começou a explodir no futebol e no esporte mundial? Bom, quando eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno recente onde ele atribui aquilo que... aquela convulsão que ele sofre na Copa de 98 onde ele se submete a uma bateria de exames que não deu nada. Ele não teve antes e ele não teve depois. E ele numa conversa com o Galvão Bueno. Eles são amigos. Então, ele disse, inclusive, ali que é a primeira... olha como é que é a questão da barreira em relação a essa questão mental. E eles, embora sejam amigos, eles nunca tinham tocado nesse assunto. E aí, o Ronaldo diz 20... 98, 25 anos depois que a única coisa que ele atribui ao fato dele ter sofrido aquela convulsão no dia da final da Copa do Mundo foi de um estresse de final de Copa do Mundo. e aí, já em 98... porque, assim, desde que o ser humano existe ele não tem uma alma ele é uma alma. A parte emocional faz parte do atleta. Logicamente que com o boom da internet você tinha pressão quando você jogava você tinha pressão mais no estádio ou você lendo um jornal. hoje a pressão está na palma da sua mão. A cobrança potencializou potencializou e, ao mesmo tempo você tem uma nova geração que, comparada a uma geração mais antiga é uma geração mais fragilizada emocionalmente. Então, você tem uma geração menos forte emocionalmente com uma pressão infinitamente maior. E isso aconteceu. só que, assim respondendo a sua pergunta essa pressão é desde sempre em todos os esportes sendo que como a diferença do futebol o futebol todo mundo faria melhor. É boa isso. Concordo. Então no Brasil você quiser trocar de sexo está liberado, irmão. Você tem liberdade ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você quiser trocar de religião você era budista agora você quer ser evangélico se você quer ser qualquer outra coisa está tudo bem. você se esmulta você não é homem você é mulher tudo bem, cara. Vai lá e troca teu documento. Agora trocar de clube é mau caráter. Já pode puxar pra tu aí. Então você trocar de time não não aí você é mau caráter. Então há um peso muito grande passional emocional no mundo do esporte. E hoje estão enxergando que os atletas não devem ser vistos como super heróis devem ser vistos como seres humanos. Concordo. E aí você começa a dar um valor maior ao atleta ele se preparar para a sua atividade esportiva do seu ponto de vista mental. E aí tem uma informação que é importante dar que não sei se a gente falaria isso mais pra frente é que fala-se muito hoje de saúde mental saúde mental cara saúde mental é por ser humano normal futebol é performance mental esquece-me é decisão de vida numa partida num lance você entende são milhões que são envolvidos numa jogada então é pressão o tempo inteiro é a pressão de todos os lados então estamos falando de performance mental da mesma forma que você treina uma batida da mesma forma que você treina ensaia um time pra poder jogar o que está na mente daquele treinador mentalmente é a mesma coisa e hoje as neurociências estão desvelando informações sobre isso o mundo científico está se rendendo a isso só que lá atrás não tinha isso e foi nesse período aí exatamente que a gente começou a nossa trajetória verdade a gente falou de pressão aí eu já um jogador da NBA chamado Lila Lila jogava ali era do Porto Trailblazers eu acho sabe quem é esse jogador ele falou uma coisa sobre pressão que eu me eu me identifiquei e eu queria falar com você já que a gente falou de pressão aqui acho que eu nunca falei isso com ninguém uma vez perguntaram pra ele sobre a pressão de jogar a gente sabe como é que funciona na NBA os últimos arremessos os caras só lembram quando os caras acertam que eles erram muito mais do que acertam o próprio Michael George já falou isso ele falando de pressão pra ele ele falou pressão aqui não aqui não tem pressão porque eu trabalho todo dia eu repito isso aqui todo dia e se eu errar faz parte eu vou ter que pegar a bola de novo pra tentar acertar no próximo pressão é pra uma mãe solteira que tem que criar três, quatro filhos e eu me identifico muito com essa parada a gente até brincou aqui depois de um tempo eu fui muito mais disciplinado do que motivação você acha que esse cara ele tem um sentido racional falar isso ou o esporte claro que são esportes diferentes mas são todos atletas ele tá sendo muito racional ou o futebol tem uma parte muito mais emocional dentro dele mesmo existe um peso emocional no futebol no basquete também existe essa carga mas eu creio que o que ele quis dizer foi o seguinte eu me preparei eu repeti eu automatizei o movimento então ele estava também mentalmente pronto ele só não verbalizou isso sim por quê? é aquilo que eu disse então se você treina se você repete tudo que você faz repetidamente vira um comportamento por que que um Kobe Bryant um Lebron James um Oscar Schmidt o Oscar sempre disse isso por que a mão dele era santa? porque ele treinava e ele não gostava que chamasse ele de mão santa exatamente então de mão treinada então você também treina as suas emoções então quando a gente hoje nós temos as informações já não tínhamos informações desse nível há um tempo atrás ou pelo menos chegando ao mundo do esporte você conseguir discernir o que que é emoção o que que é sentimento o que que é pensamento o que que é paixão e o que que é amor aqui por trás o futebol envolve tudo isso só que você é um profissional que não pode dar luz a todas as suas emoções você tem que controlar elas ali porque uma emoção mal gerenciada pode te causar uma expulsão pode te causar é você se perder dentro do jogo uma perda de um gesto técnico por que? porque você não gerenciou bem as suas emoções então a questão emocional a questão mental assim como a parte física a parte técnica a parte tática toda ela é treinada a questão é o atleta recebe essa informação quando ele chega no clube na base ele recebe essa informação que ele também precisa estar pronto mentalmente que ele precisa treinar a sua mente pra isso eu creio que não como é que treina? já que tu falou disso vamos pegando os ganchos pode falar? pode, claro vai dar spoiler do do tratamento? não, não é assim como é que treina? você falou uma parada muito fera porque separar todas né emoção sentimento paixão tu falou mais um emoção, sentimento pensamento e paixão pensamento e paixão maravilha a gente tem que gerenciar tudo isso isso aí muitas das vezes em alguns segundos né isso né pra tomar a decisão você produz uma onda cerebral e ela é propícia ao teu alto desempenho então o Anselmo você é policial não é isso? não adoraria mas não é não não eu estava falando aqui atrás do Moçai então pensa o seguinte você é policial no Rio de Janeiro anda armado você tem que andar o tempo inteiro como? ligado muito ligado senão você morre beleza um treinamento do atirador do BOP ele fica a 100 metros do alvo com o instrutor do lado do alvo 100 metros o instrutor está do lado do alvo se esse cara errar o tiro ele mata o instrutor o que ele está trabalhando? a adrenalina de competição então se você treina como você joga você já está treinado você não precisa chegar na hora do jogo e ficar tão preocupado com o jogo com a tensão do jogo com a pressão porque você treina esse comportamento é o que o Lila falou sem falar da emoção exatamente então assim a emoção não é uma reação que você tem nós só estamos vivos pela emoção raiva alegria tristeza medo vergonha então você toma um susto arregala o olho ok? você tem com medo alegria você mostra então a emoção é comportamental o sentimento é mental então o sentimento é a interpretação da emoção então vamos imaginar o seguinte então o Kennedy faz um gol aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação e esse cara sai vai lá na torcida e foi expulso se o Fluminense perde o jogo eu falei isso na hora em casa tá então uma das coisas que a gente faz treinando a emoção do atleta é o seguinte você vai fazer gol e o que você vai fazer quando você fizer algo ele vai treinar isso treinar a reação porque você tem que domar por exemplo Valdívia vou dar um exemplo de emoção treinada Valdívia eu trabalhei no Palmeiras três vezes aí tem aquela questão da resistência inicial que a gente falou você falou de um caso lá na Americana tem pessoal que eu não conhecia ou que beleza Valdívia era um desses resistentes só que eu trabalhei três vezes lá e eu chegava perto dele e falava assim Jorge lembra do mestre dos magos da cavela do dragão aquele velhinho eu lembro beleza eu falava assim Jorge, Jorge uma cabeça boa conserta o corpo ruim uma cabeça ruim destrói um corpo bom Jorge o nome dele era Jorge e ele nada dele fazia o trabalho com todo mundo ali um ou outro vinha pra mim ele não vinha e eu tudo bem nunca fosse a barra pra ninguém quando o Palmeiras toma um 6x0 do Goiás está em último lugar no ano do centenário eu fui chamado de novo pra trabalhar no Palmeiras eu termino o trabalho com os atletas como você sabe que a gente fazia o trabalho foi todo mundo embora menos ele a pergunta dele o que é esse negócio de cabeça boa corpo ruim cabeça ruim corpo bom quer saber? senta aí tá e ali a gente começou primeiro ele vê como viam ele nesse cenário baladeira baladeira e chinelinho beleza? então é assim que você se vê? o que você concorda aqui? tá bom e aí a gente começou a gerenciar ele gerenciar suas próprias emoções um monte de garoto da base subindo o Palmeiras tinha 42 jogadores 7 goleiros 8 estrangeiros um monte de meninos subindo então você é imprevisível com a bola no pé mas você é previsível nas suas reações todo mundo sabe é fácil te dar um cartão amarelo é fácil te tirar você do jogo então tiram você do jogo e tiram você no jogo aí ele começou a perceber aí ele começou a treinar isso pronto ele ficou 5 jogos com 2 cartões amarelos eu lembro que eu perguntei assim Jorge tu vai com 2 cartões até quando? até quantos bambos? até quantos que? até quantos bambos? até quantos eu atendi, entendi eu jogar contra São Paulo 5 guardadas depois e ele foi eu acho que ele só não jogou com esse que machucou não lembro mas assim ele começou a gerenciar suas emoções controlar elas então as emoções elas são controladas elas precisam ser controladas então quando você está trabalhando uma equipe como já trabalhei uma equipe que ela estava rumo às finais do campeonato e eu perguntei para os atletas assim quem quer jogar o jogo da semifinal e da final todo mundo levantou o braço aí eu vou mostrar um vídeo deles no jogo anterior saiu um gol eles foram lá na torcida o ato ficou aqui quando ele voltou o ato eu falei quem quer jogar? aí vira um jogador e fala assim ah tu está falando isso porque tu não jogou bola ah ele deixou ficando para mim ele está falando exatamente porque eu joguei bola porque tem que ficar desse jeito é o torcedor dar a cerveja para o alto beijar quem não conhece é um jogador filho você não pode só tem uma cartão você não quer jogar? então você tem que ter a sua emoção faz o gol comemora entre vocês ensaia a tua comemoração agora você não pode fazer isso porque você tem que controlar a sua emoção porque você é profissional porque senão como é que tu vai chegar na final do campeonato como é que tu vai bater um pênalti a tua emoção vai tomar conta de você então a emoção o pensamento já é o planejamento é racionalidade planejamento estratégico eu vou estudar o adversário o Léo Silva que a gente fez isso durante muitos anos desde quando aqui no Brasil como no Japão ele chega no Japão a gente estuda todos os volantes que ele era volante do campeonato japonês qual o número desses casos? quantas vezes ele pisa na área? quantas vezes ele chuta algo? isso é racionalidade pensamento mentalidade maneira de pensar você quer chegar aonde? isso é do caramba a gente estava falando sobre isso antes galera eu nunca imaginei que de forma individual de forma coletiva eu vi não sei se você fez depois não rolava os dados mas eu achei muito maneiro porque você acaba criando tem uma palavra que está meio batida você acaba criando uma meta para o cara olha o cara dá 10 chutes o melhor dá 10 chutes para o gol durante o jogo você tem que dar 11 ou no mínimo 10 isso aí você vai criando essas metas curto as metas de curto de curto prazo se você pegar quem foi o nosso último bola de ouro? o último bola de ouro foi o Kaká? de quem que ele ganhou? quem como assim? quem foi o segundo e terceiro? não me lembro o SCR7 o Kaká tinha 18 anos ele sofre um acidente na piscina da casa da sua avó o Kaká ele não tinha necessidade de jogar futebol o pai dele tinha uma condição que era boa e aí naquele momento com a coluna com o colete cervical no pescoço ele escreveu suas metas ele fala isso tem esse documento dele ele atingiu todas elas então por que que disputam tanto a atenção das pessoas? por que que paga tão caro pra ser um patrocinador máster? porque tá virando um ato inconsciente na hora de você uma luz ok? o cara sabendo disso eu vou fazer isso pra mim eu não quero que façam pra mim então eu vou fazer isso pra mim então isso tem um poder que se você não tem ideia o que chama a tua atenção ganha você o que chama a sua atenção ganha você o Léo Silva aí tá a questão da forma de emoção sentimento pensamento ok? então eu quero ele eu quero ser esse cara aqui quando ele vai pro Cachima e que ele foi o melhor jogador na posição jogando num time como se fosse pra América menina no time médio no Japão que é o Aberex negato aí foi a pergunta o que você quer aqui no Cachima? eu quero marcar a história ó tem uma história pra ele vir tem um pessoal pra Leonardo tem um pessoal pro Alcino o que você fazia pra marcar a história aqui? ó uma coisa vira a página e deixa o Aberex o Aberex aqui a mentalidade é outra não adianta usar nenhuma ferramenta de lá porque eu tava na eu tava só aqui agora eu tava na Fórmula 1 mudou o cara saiu do time médio e tava no time grande o cara o cara saiu do Brasil e tá na Europa irmão não adianta você vir tocar a música de lá que ninguém vai dançar aqui você tem que dançar a música deles você tem que entender como é que funciona o Léo quando detalhe uma coisa o Léo quando chega no Japão é a única frase que eu sei em japonês até hoje o Atashiwa Léo Silva agradece o que? por favor olá eu sou o Léo Silva tudo bem? eu não quero só o dinheiro de vocês eu tô muito interessado em vocês então culturalmente tem um valor muito grande você se interessar principalmente no japonês o japonês depois de algum tempo o Zico cria a história aqui no Japão depois muitos brasileiros foram e não escreveram a mesma história então o que eles passaram a fazer? eles te davam grana mas eles te davam honra honra só pro local então o Léo reconquistou isso lá e tudo isso foi planejado onde foi isso? como? como que eles dão a honra pro cara lá no Japão? a honra? é tipo assim lá no Kashima não tinha na loja do clube na roupa com o nome do atleta não tinha entende? então não tinha publicidade com o atleta de estrangeiro estrangeiro ou todos outdora com o atleta nacional os capitães sempre na sampa e nacionais não estrangeiro os estrangeiros te dão grana quero o teu jogo não quero você então o Léo quebra esse paradigma dentro do clube sendo ele o primeiro capitão depois capitão entende? olha que poder que tem você ter metas você saber o que você quer saber onde você quer chegar dá um exemplo dá um exemplo Lula ele beleza você isso eu sei o cara se interessar pela cultura que chega isso é é ponto fortíssimo pra você ganhar as pessoas no país enfim eu sei como é que é isso pelos dois lados pelo ruim e pelo bom a gente já sabe disso e qual uma ou outra forma claro que jogar pra caramba porque o Léo jogava pra caramba mas fala um outro jeito aí cara pra que ele conseguiu ser capitão do time pra galera entender né cara como é que funciona tipo assim ele sempre foi o primeiro a chegar ele sempre foi o último a sair ele sempre por exemplo a gente tá não tá nas férias ele fazia uma pré-pré-temporada que um dos outros objetivos é ele ser o melhor o melhor nos testes físicos o melhor na posição dele o melhor que eu digo jogo o melhor números vai ser dados você precisa ser validado pelos seus resultados esse bom resultado chegou ali você deu o resultado então você passa a não apenas caso tenha um outro brasileiro no time andar só com o brasileiro conversa com o japonês de verdade então se inteira com ele se interessa por ele é você entende? não seja interesseiro seja interessante exatamente é o seguinte quando você se interessa pela pessoa do atleta você ganha ele e é o time que quer correr pra você é o time que quer que você jogue você entende? sim, sim entendo a gente viveu uma coisa interessante no Guarani de 2018 quando eu trabalhei no Guarani quando ele foi campeão depois de 37 anos amoroso não foi campeão no Guarani careca não foi campeão no Guarani e de Jalminho Fumagalho encerrando a carreira os últimos suspiros do Fumagalho o time dá na vida pelo Fumagalho você não tem ideia então o grupo foi campeão da A2 subiu pra e esse fator emocional é uma coisa que não é falado não foi dito mas esse fator internamente o grupo que estava lá sabe disso cara eles gostavam Fumagalho chorava durante as reuniões que a gente fazia porque está terminando a carreira ele queria muito aquele título imagina 37, 38 anos sem ganhar título ele já não tinha mais o condicionamento pra jogar e quando ele entrava os jogadores iam acabar falta pra ele bater você está entendendo? entendi então tudo isso tem a ver com inteligência emocional uma coisa você ter sua emoção outra coisa você dar inteligência pra ela e a gente ensina um atleta a fazer isso e todos eles são existe uma ideia de que o jogador de futebol não é inteligente emocionalmente ele é ele só não tem consciência que é entendi só consegue gerenciar isso dentro desse trabalho que você faz você utiliza a meditação sim é uma das ferramentas uma das ferramentas é uma das ferramentas qual delas? qual o tipo de meditação? você tem vários vários procedimentos tem um treinamento que você faz de pelo menos 20 minutos que inclusive é validado pela USP e você tem até como mensurar que é a coerência cardíaca o aparelho ou biofeedback então você faz ali a sua respiração consciente 5 segundos na respiração 5 na respiração com o equipamento você tem a métrica é o mindfulness mesmo isso você vai vamos lá beleza no que você faz isso o que acontece fisiologicamente aqui no coração tem um nervo vago que vai disparar o botão do estresse e é uma reação em cadeia é como se você ligasse o interruptor da tua casa e tu acendesse a luz ligasse o acondicionado ligasse o ventilador tudo ao mesmo tempo assim que funciona o estresse então quando você faz uma respiração consciente coerente você desativa aquilo ali quando você é Cristiano Ronaldo Lebron então você ensina ele a fazer tanto a respiração dentro do jogo praticar um socorro ali para oxigenar teu cérebro respiração melhor amiga principal aliada respira pronto vários atletas que eu atendo hoje tem relatos assim eles mandam pra mim mandam fotos pra mim em campo eles fazendo eles não estão fazendo porque o CR7 faz eles estão fazendo porque estão vendo resultado neles eu pratico meditação já uns 5, 6 anos e tem um benefício fantástico e eu fico invocado porque ela não é utilizada nos esportes de rendimento que é o futebol a gente tem um amigo que hoje atua no Seattle que é o João Paulo que jogou no Botafogo o Seattle tem a meditação dentro dos treinamentos da equipe dele e já não é isso já tem bastante tempo uns 2 anos que ele me falou tem lá aqui eu não escuto falar tem um caso isolado assim de um atleta que trabalha com você e aí você prepara ele dessa forma é isso assim eu creio que um passo que vai acontecer dentro de muito pouco tempo os clubes já estão atentos para isso tanto com o treinamento cognitivo vários jogadores fazem treinamento cognitivo para você trabalhar a musculatura ocular visão periférica tem muita tecnologia hoje que muitos atletas estão usando para o futebol tanto a parte mecânica cognitiva cerebral como a parte emocional mental pronto eu creio que não vai demorar eu vivo isso há 15 anos como eu estou dizendo eu já sofri muito até porque não podia ser visto ser noticiado no futebol nossa de cada caso assim que eu tive que passar eu sei disso eu ia te perguntar mas continua a gente vai falar disso daqui a pouco então hoje tem paradigma sendo quebrado porque há um movimento de pais de atletas mesmo de agentes de futebol que já estão atentos a essa necessidade da preparação global que dentro da preparação global existe a preparação mental e a diferença que há da parte mental para a técnica para a tática para a física que ela influencia na outra então aí é que entra a importância de hoje eu tenho meninos eu tenho com a Ambasiri do Santos que tem 11 anos de idade e ele faz a mãe dele mandou para mim uma foto muito interessante e ela tem uma falta filho você está rezando para olhar a falta não estou fazendo a respiração que o Tino Linha ensinou e o menino sabe quem é? sei quem é cabeludinho isso então isso já está em fase de mudança é um novo paradigma que está sendo criado por futebol e a gente deve falar disso daqui a pouco isso invariavelmente porque não é mais uma questão de possibilidade de opção é uma necessidade e é cientificamente comprovado e milenar isso não é uma coisa de agora a gente tem a mensuração agora porque temos equipamentos para medir mas você pega os monges você pega caramba isso é desde que o mundo é mundo e desde que gente é gente o que eu digo é o seguinte Fernando nosso trabalho não é futebol nosso negócio não é futebol nosso negócio é gente porque é isso a galera esquece que embaixo da camisa tem um ser humano parece que o torcedor muita gente da imprensa nem todo mundo nem todos os torcedores também esquece que eu costumo brincar desde quando eu jogava que o cara é profissional ele tem a obrigação de acertar mas ele é ser humano ele tem o direito de errar isso faz parte do processo e a galera esquece essa porra isso sempre me incomodou às vezes fui até um pouco rude com algumas pessoas mal educado e você percebe o seguinte que as cobranças estão cada vez mais hostis e pessoais então quando um atleta não rende bem o torcedor chama de ladrão ou qualquer outro até isso é o torcedor educado então assim a pressão e a penetração dessa pressão está cada vez maior mais hostil então mais ainda até você estar preparado então existe um treinamento para isso existem maneiras que você pode lidar melhor com isso e hoje você tem um personagem que se especializa nisso para te ajudar então da mesma forma que hoje um atleta precisa de um neutrólogo o cara pode ir no Google e fazer uma dieta para ele mas o atleta de futebol não pode porque pode cair no doping uma substância que ele comeu ou tomar então ele não pode pegar qualquer profissional para dar um suporte para ele na parte física então hoje os atletas tem o treinador tático que é um personagem novo que tinha uma análise de desempenho é eu fiquei sabendo dessa também não tem muito tempo sabia? primeira vez que eu escuto não sabia já tem um treinador tático então tem empresas que prestam esse serviço e tem esses profissionais o que eles fazem? eles analisam o jogo aquilo que o treinador faz para o grupo de atletas ali sinaliza e fala o cara faz para o atleta ok? então ele analisa sinaliza e com detalhe ele sinaliza e analisa de acordo com o futebol que você quer jogar ah, eu quero jogar vários atletas que eu atendo que estão na Europa ficaram assim impactados quando saem daqui e vão para a Europa pela falta de consciência tática que eles não sabiam que não tinham ok? e aí quando ele busca um profissional o cara vai pensar com ele como de guardiola tivesse um jogador para ele atender então o cara vai analisar movimentação dele em campo coisa que ele acha que está fazendo bem mas ele não está fazendo certo ele podia ter dado uma sequência em uma jogada ele podia ter verticalizado uma jogada e ele parou pisou na bola ele tocou e achou que está bem peguei na bola muitas vezes não então ele faz essa análise então hoje tem empresas que prestam esse serviço para os atletas os depoimentos de vários atletas que eu conheço e atendo e eu faço parte do staff de alguns atletas algum das atletas tem os seus staff eu faço parte do staff de alguns então esse cara aí mentalmente o cara fica como é seguro Fernando porque ele lê o jogo entende? entra naquela preparação que a gente falou lá no início isso isso aí o cara preparado mais ou menos isso Linha agora vamos vamos lá para o começo como é que você se meteu nessa confusão porque assim conta um pouquinho mesmo se você jogou ou não enfim só para a galera entender porque isso é legal também porque tu chega lá e fala vou cuidar de você vou cuidar da tua mente jogou aonde? jogou aonde? é porque o jogador ele é preconceituoso é assim não que o cara seja uma pessoa não sabe disso o cara é pé atrás desconfiado enfim fala isso então eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e eu sou pernambucano cheguei aqui em 1980 tive a felicidade de jogar na base do Flamengo na época que eu lembro que o Zico voltava da Udinese em 1985 tinha a escolinha do Zico eles gravavam um programa de segunda-feira até faziam até parte daquele até uma foto que eu achei um amigo meu mandou outro dia e eu chego no Flamengo sonhando em ser jogador do Flamengo eu sou contemporâneo de Jalminha Paulo Nunes Marcelinho essa turma que dos últimos anos dos últimos 30 anos foi a maior safra de atletas que vingaram Leonardo Vino Baiano Roger cara tinha muita gente muita gente que vingou tá só que eu perdi pra mim eu era mentalmente eu era uma dor que me veio por eu não ter tido condição mental emocional eu não tinha consciência disso na época e se transformou numa atividade então quando eu saio do futebol eu não saio frustrado eu já tava fazendo faculdade de educação física eu saio consciente perdi pra mim então eu não botei culpa em ninguém na época eu não tinha o papel do empresário tá então o que que eu passei a fazer eu 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 fazia faculdade de educação física mas eu fui camelô comerciante eu vim pro Calé no trem boli na feira de comerciante empresário e comecei a ficar bem financeiramente como um empresário muito corporativo nada de futebol mas eu tinha amigo no meu futebol e quando esse cara não conseguia ser profissional o que que ele ia ser frentista depois de gasolina balconista aí eu arrumava emprego dava conselho durante alguns anos eu fiz isso e eu fiquei com esse negócio na cabeça durante muito tempo e aí já convertido em 2007 2008 a gente fazia trabalho dentro de presídio fazia trabalho ajudando pessoas na questão da dependência química a sair do crime quando o cara tava envolvido ali enfim esse era o trabalho vocês visitavam os presídios e batiam papo isso a gente faz trabalho evangelístico e a gente tava começando um projeto no Bangu 7 que era fazer mapeamento da população carcerária idade grauscularidade tempo de pena histórico familiar Bangu 7 é um dos presídios que existe no primeiro momento eu achei que era alguma coisa lá do Bangu não é Bangu 7 é o complexo penitenciário de Bangu e tem Bangu 7 é um dos presídios desculpa a gente pra pra galera entender o 7 é o feminino não sei se tem mais de um feminino e a gente entra começa a fazer ali iniciamos a gente iniciou um projeto que não deu pra ter continuidade mas nós fazíamos trabalho junto com algumas pessoas que eram cristãs e que algumas já tinham sido envolvidas em questão de criminalidade e tal que era mais fácil lidar e falar e ajudando pessoas a sair tanto da criminalidade quanto do vício e aí numa situação como essa tinha um amigo de uma pessoa que trabalhava com futebol que estava precisando de uma ajuda aí eu me reaproximo do futebol né através desse desse amigo e que me que chega no PC Guzmão que era treinador na época e o PC me chama pra dar uma palestra pra fazer uma palestra no Figueirense 2008 Figueirense jogou contra o Fluminense aqui muito tempo que eu estava fora de futebol não sei nem porque que ele me chamou assim coisas que eu atribuo a Deus assim eu chamo pra dar palestra e eu tinha uma vez que eu não estava falando que eu trabalho de futebol quando eu vejo os atletas e assim veio aquele negócio sabe Fernando aquilo tudo que eu senti lá atrás renasceu em mim e aí na semana seguinte eu vou pra Florianópolis uma semana lá tu lembra o teor dessa palestra tu lembra o teor do assunto né cara não não tu lembra porque era novo pra você né como é que eu vou abordar esses caras aqui sinceramente eu vou até bom você ter falado isso cara eu preciso saber o que que eu fiz naquele dia porque eu não sei se funcionou se não funcionou eu sei o seguinte funcionou pra você pra mim funcionou é isso aí pra mim foi uma uma é uma virada de chave ok aí eu na semana seguinte eu vou e acompanho os treinos do Figueirense e aí eu peço o Paulo pra poder conversar com o Cleiton Xavier e eu começo a conversar com o atleta então foi culpa tua que ele acabou com a gente em São Januário em 2008 jogou pra caralho fez dois gols deu um passo pra mais dois então e aí é o seguinte estava dopado mentalmente dopado mentalmente eu não sabia não tinha consciência do que eu fazia eu achava que era psicologia esportiva trabalho com PC no Figueirense trabalho com PC no Atlético no início de 2010 9 depois ele vai pro Ceará também eu fui com ele e aí eu entro numa pós em psicologia esportiva eu sou formado em educação física então eu entrei na pós estou estudando aí quando chega pouco tempo antes de surgir o trabalho no Fluminense uma amiga da minha esposa falou tem um curso aí que pode ajudar o teu esposo que é coach com PNL não sabia se era de comer de passar no cabelo não sabia o que servia eu falei cara eu vou lá e quando eu chego nessa aula de aula eu falei cara eu já faço isso eu fazia algo intuitivamente e ali foi começando a me dar validação científica que a PNL não é uma ciência mas é um corte muita ciência pra gente entender e dentro de uma experiência que você construiu trabalhando com as pessoas dos presídios e na igreja que você que você visitava frequentava caralho que isso é muito louco e tipo assim por isso que eu dentro de mim eu atribuo a Deus e não a mim eu vejo isso como uma missão ao longo desses 15 anos eu vendo tudo que aconteceu eu vejo que hoje tem uma missão qual o nome que é dado a essa missão se é preparador mental se é coach se é psicólogo esportivo seja lá o que for porque eu fiz muitos cursos as vezes a pessoa acha que você entra por causa de paraquedas fiz muitos cursos de capacitação que tem muita informação nova então respondendo a pergunta inicial sou do futebol fui do futebol enfim surgiu essa situação no Figueirense aí no meio do ano eu faço esse curso quando eu faço esse curso cara eu faço isso trabalho com modelagem mental sabendo que a mente ela é moldada entre o cérebro uma coisa que mente a outra que existe um padrão comportamental em quem vence peraí todos que vencem tem um pensamento parecido eles lidam com a derrota de maneira parecida eu posso modelar a minha mente opa peraí qual o padrão que o vencedor lida com a derrota derrota é consulta exatamente o vencedor ele entende que o erro faz parte do acerto entende e que a derrota nada mais é do que um laboratório pra ele então eu já trabalhei em clube olha como é que se é a crença no futebol eu tô trabalhando no clube tá o presidente ali tá o treinador eu falo assim gente a gente vai perder você precisa entender que o campeonato do Brasil tem 38 jogos então você precisa estar pronto pra diversidade quando você entra no avião você não torce pro avião cair mas você recebe uma instrução se houver especialização na cabine máscara vai cair e você precisa saber usar máscara se quiser pousar na água você tá você tá torcendo contra você tá desejando o mal não pode acontecer e quais são os relatos de borda quando dá ninguém sabe onde que é a máscara porque não tá prestando atenção na hora botar nele primeiro esquece o outro eu sei disso então respondendo aí a sua pergunta qual foi? não foi a como é que surgiu isso tudo não e você agora fez outra pergunta você perguntou como é que reage como é que o vencedor reage a derrota qual é o padrão comportamental do vencedor o vencedor ele não lhe dá com é o olhar sobre a derrota entende é como a gente tá falando da questão da situação do piloto do avião o piloto do avião o avião precisa cair e nem precisa pousar na água ele tem que estar treinado para aquilo ali então você vai estar treinado para a questão que pode acontecer regra básica de guerra eu espero o melhor me preparo para o pior então eu vou estar preparado se eu tomar um Google dois minutos primeiro que eu ouvi essa frase foi você que falou esperar o melhor se preparar para o pior foi lá foi lá exatamente foi lá então é uma regra básica sempre eu espero o melhor me preparo para o pior observa uma abordagem de um policial quando tem um veículo ele não sabe quem está ali ah mas tem uma senhora aqui dentro com uma criança cara eu não sei eu não estou vendo eu não sei se tem alguém atrás então essa é uma regra básica então quando você começa a lidar com isso você começa a aprender que há um valor assim a vitória ela traz reconhecimento mas a derrota traz crescimento se você pegar a história desses grandes atletas eu pego lá por exemplo Kobe Bryant ele estava vendo um polido muito difícil da vida dele naquele momento ele tomou uma decisão ele viu uma série na TV e nessa série tinha uma cobra e ele falou assim cara que cobra é essa aqui é a mamba que é a cobra mais perigosa do mundo quero ser como essa cobra no meio de problemas onde ele estava o exemplo do cacá que eu dei foi num momento um dos momentos mais difíceis porque ele estava chegando aos 20 anos de idade estava com 18 ele chega ali tem aquele start toma a decisão ok então a derrota ele te faz pensar ela te faz refletir entende ou não claro então ele aprende ele olha a derrota não com o olhar de fracassado entende sim é como aquele cara eu fiz uma prova eu tirei nota ruim em matemática ah eu não sirvo para matemática o vencedor falou assim não na próxima vez eu vou te dar uma pena eu vou estudar mais é isso concordo contigo para caramba e vamos falar um pouco de preconceito Lulinha primeiro nome a gente sabe que o coaching nos Estados Unidos ele tem um valor acho que um pouco diferente até porque não sei se lá é assim mas aqui a galera mesmo meio que banalizou o nome banalizou virou coach para qualquer coisa coach para qualquer coisa vamos falar do preconceito mas enfim dentro depois vamos falar do nome então e aí você tem um livro que é legal para caramba pelo que você falou não li ainda coach esportivo hoje você colocaria um nome diferente? colocaria colocaria é porque o livro foi lançado em 2014 ainda não tinha tido esse boom que teve no coach inclusive quando eu encontrei com um treinador muito conhecido foi treinador de seleção brasileira e ele falou eu disse olha professor eu comecei nessa atividade enquanto ninguém sabia que existia essa atividade então ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo mais ferramentas e o coaching coaching em si é uma das ferramentas para a tua preparação mental então se você entender que mentalidade é maneira de pensar e quando o Cristiano Ronaldo diz que o mais forte que ele tem o ponto alto dele ah o que você tem de melhor é força é velocidade é drible o que é? ele é mentalidade tem um inclusive um estudo realizado em Harvard e tem um livro chamado Mindset maneira de pensar e aí você entende que você tem várias ferramentas então é hoje eu colocaria o outro nome personal mind ou preparação mental ou performance mental e aí você é semelhante a um personal na academia o personal na academia não é para te curar uma doença é para trazer desenvolvimento você vai para a academia para que? você quer ficar forte você quer resultado bom concorda? então há uma diferença básica são atividades complementares isso é importante a terapia exatamente isso é importante você dizer é a terapia e o trabalho de preparação mental eles são trabalhos complementares você tem fisioterapeuta você tem um médico você também ele se complementa ele não vai fazer gol para você não isso então é só lembrar quando o Nilton Petrone surgiu no futebol e aí começou aquela guerra de médico fisioterapeuta eles se complementam isso aí eles sabem o ser humano é interdisciplinar então o personal você pode malhar sozinho na academia não pode? posso vai lá vai no Smart Fit e malha sozinho se você tiver um personal não é melhor? melhor tá muito melhor e aí é o seguinte vamos lá Fernando vou fazer um exercício com você aqui agora com vocês eu cheguei mentalmente ele precisa para aqui vamos lá cheguei na academia te contratei você um personal top referenciado já dispensa apresentações você me passou o valor te contratei aí eu chego diante de você aí você vai me fazer uma pergunta que se eu não souber a resposta você não tem como ajudar qual é a pergunta? caraca reformula de novo só para eu entender tu é personal eu sou aluno sim ok tu é fera tu é o cara que bota todo mundo voando eu cheguei para você já te contratei preço, valor está tudo certo não tem mais dúvida em relação a isso ok e cheguei diante de você você vai me fazer uma pergunta se eu não souber responder você não vai poder fazer nada é na linha do Patrick onde tu quer chegar perfeito fala o Patrick ele é personal vamos lá pensa bem pessoal pensa bem ó, é o seguinte eu quero fazer uma prova para a Polícia Federal daqui a seis meses então eu tenho que nadar eu tenho que correr e tal beleza então essa é a tua meta é onde você quer chegar tá estado atual esse ele tá doente não tá com problema não ele quer passar na prova não tem problema nisso tá bom deixa eu ver como é que você tá métrica ele diz com o Léo o Léo quer chegar aonde métrica dados, números, números dos caras tá bom ó, seguinte se eu fizer tá lá na ponta eu tô chegando se eu fizer se eu der um chute no primeiro tempo um chute no segundo no final do campeonato eu tenho 76 chutes quantos chutes o cara que mais chuta chuta na tua posição ah, então beleza vá, 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 vá o cara contou no Cartola no final foi parar no Kashima ok então o cara é o personal a meta é sua quer chegar aonde cem em cem atletas jovens que eu atendo respondem a mesma coisa na anamnésia você quer chegar aonde Europa Real City bom o mundo do futebol quer chegar lá como que o cara vai escolher você é o caminho entende entende então esse cara tem a meta e ele tem as métricas ó seguinte o teu nível de força tá baixo tua perna direita perna esquerda desequilibrada você vai precisar de nadar tantos quilômetros cara tu não nada nada beleza aí tu vai começar a criar o plano tá bom começa a treinar daqui a um mês média de novo daqui a dois meses tenha um acompanhamento ok mentalmente a mesma coisa você tem a meta e você tem as métricas agora eu pergunto o personal malha pelo aluno? não se esse aluno vai ali faz atividade não se alimenta direito não faz nada direito pronto é isso 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 e o personal parado ali esperando o carro né aí o cara bota aí faz mais um pouco aí sem contar que às vezes o cara fica amigo do personal fica só batendo papo e não malha virou terapeuta mas aí o personal hoje ele tem que ter duas habilidades uma de fotógrafo e o outro de psicólogo que ele vai escutar os problemas do cara é isso malhar mesmo então treinar mesmo é verdade vamos pra situação terapia e terapêutico você pescar não é terapia mas é terapêutico entendi você jogar seu futebolzinho no final de semana não é terapia mas é terapêutico você jogar videogame não é terapia mas é terapêutico a atividade que eu faço não é terapia mas é terapêutico muita coisa então esse cara senta ali o atendimento é uma hora isso é legal pra cá então colocou na parada é isso aí então você senta você tira uma hora pra você da mesma forma que você faria um pilates da mesma forma que você faria um trabalho físico da mesma forma que você assistia um filme então você vai tirar um tempo pra você aí que entra a questão de você ter o conhecimento do que você está fazendo você vai sair de uma de uma rotina de sim que faço e sim que faço qual foi a metodologia que a gente desenvolveu ao longo do tempo que a gente chama de MR3 mente renovada 3 eu penso eu sinto eu faço então eu preciso usar a minha córtex cerebral o meu lado racional pra pensar o atleta de futebol normalmente sente e faz sente e faz sente e faz depois eu penso que é isso as decisões são muito emocionais muito instintivas isso então você traz ele pro racional o pensamento tem soberania sobre o sentimento e o sentimento tem soberania sobre a ação ok? então no futebol quem pensa um pouco mais ganha muito mais cara então você cara eu não tinha pensado nisso aí ele analisa e aí o trabalho que a gente faz ajuda ajuda o 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 físico, porque esse cara vai ficar muito mais interessado na alimentação dele. Ah, agora eu entendi. Então, eu atendi um atleta, Fernando, que ele tinha 28 anos, tinha uma rende de roupa na garagem, ganhava 400 ou 500 mil reais na época e não bebia água. Nossa, caralho, hein? Falando? Bebia Coca-Cola, suco de caixinha. Cerveja. Mas isso aí é parecido com o Fernando. Não, não, bebia água, bebia água. Não, escuta. A minha água tinha cerveja, a minha geladeira tinha cerveja e a minha geladeira. Não, bebia água, tinha cerveja e realmente sem água. E aí, por isso, você bebia. Ele bebia cerveja porque tinha água. Só tinha cerveja e água na minha geladeira, não tinha comida. Ó, vamos lá. Esse cara, ele tava com 28 anos, era jogador de Série A e eu falei pra ele, cara, você quer jogar bola até quanto tempo? Ah, eu quero jogar igual o Zé Roberto. Ele nunca. Foi pegar logo o exemplo do Zé Roberto. Que merda que ele arrumou. O que que é importante você ter? Eu falei, irmão, você não tá indo pra lá? Se você não beber água, você tá indo pra cá. Esquece. Eu falei, quantas lesões você já teve muscular? Eu tive algumas. Quantas? Ficou com o tempo fora. Qual a cor da sua urina? Claro ou amarela? Qual foi o primeiro desafio desse cara? Tirar a Coca da geladeira. A mãe dele morava com ele. Mas o pai bebe Coca-Cola, tem que passar com a família. Porque se eles querem ter você por mais tempo nessa prateleira do futebol, tem que rever a sua vida. E aí que é importante. Eu fui três vezes no Japão atendendo o Léo. e eu chego em 2018 e a gente faz um fim. Ele foi em 2018, foi em 2015, que ele fez o plano pra sete anos. Ele sabia como ele queria chegar aos 30. Ele sabia que vai chegar ao fim da linha. Esquece. Vai chegar. E o que que é doloroso no futebol? Quando o cara vai parar de jogar, ele tá maduro pra vida. Já tem filho. Já tem besteira. Aí o Jô Baldeira fala, se eu tivesse a cabeça de hoje e o corpo de ontem. Poxa vida. Mas todo mundo fala isso. Então, mas só que o problema é que o futebol não te dá outra chance enquanto atleta. Entende ou não? Concordo. Eu tenho 52 anos. O Jorge Jesus saiu do Flamengo disputado com 70 anos de idade. Mas o cara não tem outra chance de ter 28 anos, de ter 30 anos. Então, realmente é doloroso. O cara passou-se três anos, o cara se três anos atrás. Você imagina se o Valdívia tivesse a cabeça que ele teve em 2014 e se ele tivesse sete anos antes, cinco anos antes. O cara vai parar o Real Madrid, no Barcelona. Concorda? Com a qualidade que ele tinha. Muito bom, né? Então, aí entra a questão do personal. Ele não vai jogar por você, mas ele vai te fazer pensar. E é importante dizer isso. Porque o meu trabalho não é para ficar aplaudindo coisa errada de atleta nem apoiando o errado. Não. Eu vou mostrar para ele os resultados que dá você fazendo dessa forma. Regra é regra. Se o cara é pessoal, se você malhar e se você se suplementar, se você fizer isso, você vai ter esse resultado aqui. Você não vai ter igual de fulano porque teu metabolismo é diferente, a fibra muscular é outra, mas vai ter um resultado legal, ok? Beleza. E aqui, está aqui. Se ele faz ou não, aí é responsabilidade dele. Mas você está ali para poder mostrar para ele. Entende? E aí, Fernando, ele gosta. E no que ele gosta, ele indica. E você ia assim, ao longo desses anos, tem muitos resultados. Aqui, nesse livro, que é em 2014, já tem cases. Tem o Aloysio Boi Bandido, tem o próprio Leão Silva, tem o Figueirense em 2011. Em 2011, Fernando, o Figueirense junto com o Renan, nós fizemos um gráfico de pontuação e um gráfico de colocação. Toda vez que fazia um ponto, o capitão do time, que era o Wilson, ia lá e marcava. Ao longo do campeonato, a gente viu que o time ficou, o time que brigava somente para permanecer, queria fazer 45 pontos, ficou o tempo inteiro na zona da Sul-Americana, deu um pico lá na Libertadores e nunca tinha ficado na zona. Opa, então dá para brigar por mais. Como que a gente fez isso? Um trabalho sistemático. Entendi. Fala um pouco do Boi Bandido, desses cases. Qual foi o trabalho que tu fez com ele? Porque ele começou no São Paulo? Não. Ele começou na base do Grêmio. No Grêmio? Ele tinha estado na Chapecoense. Nós trabalhamos juntos em 2011, quando eu fui pela segunda vez no Figueirense, que foi quando o Jorginho estava lá, o Michael estava lá, depois jogou no Grêmio, o Elton Ney estava lá, enfim, foi um time e era um time. O Figueirense, acho que foi o melhor ano do Figueirense na história. Foi. O melhor ano da história do Figueirense no futebol. O diretor de marketing era o Renan, o treinador era o Jorginho e conheci ali o Aloysio. Começamos um trabalho individual, naquele período ele perdeu dois parentes dele, primos que ele gostava muito, atropelado e tal, uma coisa assim. E aí, começamos um trabalho individual em 2011. Quando foi em 2012, o Jorginho foi para o Caxima, o Figueirense mudou, o treinador mudou tudo, os jogadores pediram para eu voltar. Olha que coisa da história interessante com a Aloysio. Os jogadores pedem para eu voltar, o treinador era o Hélio dos Anjos, eu vou direto para o Recife. Não sei qual rodada do campeonato, não sei se ele não tinha feito nenhum gol ainda. E aí, eu fiz uma dinâmica com os jogadores, onde eu colocava um copo com água, derramava um líquido que era o povedini, a água ficava turva e simbolizava a mente do atleta e depois eu mostrava como que a mente voltaria a ficar. e eu colocava um outro líquido muito novo e gente muito forte. Beleza? Quando acabou o trabalho ele foi lá e pegou e pá, vou acabar com a minhaca, bebeu, cara. Não, e o pior, tu não sabe, ganhamos de 1 a 0, quem fez o gol? Gordes, ia beber todo dia aquela porra. E aí, o seguinte, o depoimento dele, ele era muito intuitivo, muito intenso, o São Paulo começou a se interessar por ele, o Maicon estava no São Paulo em 2012 e aí, olha só o interessante desse negócio, eu comecei a filmar ele nos jogos e falei assim, cara, tu corre muito com a bola, no São Paulo não é simples, não vai conseguir jogar assim, porque o percentual de gordura é alto, eu lembro que na época o Maicon falou assim, o percentual de gordura ele não joga aqui, ele não se percebia, então, na época não tinha VAR, então ele tinha muita força, muita explosão, então, na hora que ele saía, ele não estava impedido, mas não dava a bandeirinha ver, entendeu? Então, ele passou, e ele ia igual o Bolt e voltava andando com a obra riada, falei, cara, você não pode voltar andando, o teu time pega a bola e precisa de você, então ele começou a ter essa consciência, tocar mais a bola, se preparar para uma possível situação do São Paulo, ele foi o terceiro mortilheiro do Campeonato Brasileiro de 2012, quando o Figueirense caiu e ele foi o terceiro mortilheiro, entende? E aí ele vai para o São Paulo, então ele tomou mais consciência dele, e ele dá um depoimento muito legal, falando que antes da gente fazer um trabalho, ele jogava por jogar, agora não, agora ele tinha plano, ele tinha que fazer, como fazer, ele prestava atenção de uma maneira diferente, a preleção que ele estava, sabe a preleção? Estou chamando para prestar atenção. Ainda mais aquelas de uma hora e meia, duas horas. Exatamente. Então, a gente ajudou o atleta naquele momento a ele se centralizar, e dali em diante a carreira dele decolou, ele foi para São Paulo, São Paulo foi para a China, se naturalizou, e o nome dele passou a ser Yugu Fu. é Yugu Fu, tem o significado que é aquele que ajuda a outra para o esperar. 44 bico lágrimas. É, tem um significado muito legal, e ele terminou que também jogou na seleção da China, e assim, ficou realizado financeiramente, agora voltou, estava na América Mineira, e foi um case assim, bem legal, um resultado bem bacana. Isso é legal. Lula, uns trabalhos emblemáticos que você fez, além desse do Figueirense, que foi muito louco, o Figueirense quase foi para a Libertadores, quase passou para a Libertadores, eu lembro disso muito claro, assim, o Michael, que era meu amigo lá, voltou do Duisburgo, a gente conheceu no Duisburgo, ele voltou para lá, voltou para o Figueirense, isso foi o quê? Nove, não, dez? Ele voltou em dez, e eu vou ter que ir lá em onze. Isso foi em onze. Caramba. Fala um desses trabalhos, eu sei de alguns aqui que você fala, você tem o Palmeiras, tem o Fluminense, fala desses trabalhos para a gente. Fala do Fluminense de nove, porque hoje o Fluminense vai jogar o Mundial, mas em 2009 a chapa estava quente lá. Então, eu fui indicado... E como é que isso chegou lá? Como é que você foi indicado? Então, tinha um amigo que era compadre do Vandereiro de Luxemburgo, o Maurício, Maurício Magrício, que é essa que ele... Meu amigo. Então, Maurício. Mauricinho. Mauricinho. Aí o Maurício foi, me indicou, e pediu ao Maurício, falar com o Branco e tal. Ele ainda falou assim, pô, tu vai se queimar, pô, me queimar, ninguém me conhece. Ele é muito amigo do Branco. Isso, então. Ah, ninguém me conhece, eu estava trabalhando lá com o PC. O PC validou. E aí, eu vou em Mangaratiba para explicar o que é do trabalho. Eu só fui para isso, mas eu já levei os equipamentos todos no carro, começava a passar uns dias lá. Foi no período mais difícil ali, mais turbulento. E aí, quando eu chego lá, o Wildes me recebe, o Branco me recebe, o Wildes, aí daqui a pouco, no meio da conversa, eu explicando o que é do trabalho, o Cuca desce, e... eu estava no hotel lá em Porto Belo, Portugal, sei lá. Aí o Cuca desce, olhou, aí... o Wildes estava tentando explicar o que eu fazia para ele, e falou, cara, não sei o que você faz, mas se é para ajudar, faz hoje. Aquele gelo sim, aí eu encontrei o Conca no Barra Shopping na semana do jogo final da Libertadores, e aí ele lembra da dinâmica que eu fiz com eles nesse dia. E olha que coisa legal. Eu fui ali, preparei lá uma dinâmica para fazer com eles, cara, do ovo, da cenoura e do pó de café, que eu posso explicar depois, e preparei um trabalho para eles. Para a minha felicidade, o Wildes, que era o auxiliado do Cuca, gravou esse trabalho. Nesse trabalho, saiu o termo time de guerreiros. E se você der um Google aí, perguntar assim, quando surgiu o termo time de guerreiros? 2009. Antes disso, Fernando, não tinha esse cântico. Você sabia disso? Não, eu sei que foi 2009, mas não sabia que tinha sido a dinâmica. E é legal que eu... Você tem essa gravação? Ele passou essa gravação? Tenho. Eu passou a gravação, e quando eu estive com o Conca, ele lembrou da dinâmica que a gente fez. Foi com a mulher dele. Ele falou assim, eu estava na Central lá, comprei um negócio para a minha filha, e eu falei, caraca, o Conca. Falei, Conca, Lulinha. Lulinha, me deu um abraço, coisa e tal. Falou que a gente ajudou muito a gente em 2009. Ele falou assim, você lembra do ovo, da cenoura, do pó de café? Falei, caraca, cara, que legal. Porque me veio a questão de fazer uma dinâmica com eles. Eu vou na cozinha do hotel e peço a moça do hotel, porque o cara era cozida e o ovo cozido. Não, só para a galera lembrar, esse time tinha Sheik, Fred, Conca. É, Freik, não, Sheik não estava. Sheik não estava. Sheik não estava. Ah, Sheik também jogou no título. Fred, Digão, Diguinho, Fabinho, Luiz Alberto. Fabinho, o Soldado jogava? Soldado. Jogava ainda? Conheci ele ali. Soldado jogava ainda? O Leandro estava? Não. Não, Leandro Eusebio. Leandro Eusebio estava? Leandro Eusebio estava não. Não, não. Estava o Marquinhos, que fez um gol contra o Curitiba, outro jogo. Marquinhos Canhoto. Marquinhos Canhoto. O Mariano. Mariano. O Mariano estava o Gum. O Gum. Estava o Gum. O Fernando Henrique estava. O Fernando Henrique estava. Pô, time bom, cara. É. Por favor, por favor, continue aí. Aí é o seguinte, eu faço uma dinâmica com eles, eu vou na cozinha do hotel, eu quero um ovo cozido, uma cenoura cozida, cozida, eu quero um ovo cozido, uma cenoura cozida, um ovo cru, uma cenoura crua e um pacotinho de pó de café. E aí, no meio, eu lembro que na época a gente, no momento que tudo parece estar perdido, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que evitar? Eu falei umas coisas lá que eu não lembro mais, e aí no meio, eu fiz essa dinâmica com eles, e tipo assim, tem três tipos de pessoas aqui, uma representada pelo ovo, outra representada pela cenoura, e outra pelo pó de café. Tá. Vamos submeter os três a uma mesma situação, o que é agora? Todo mundo aqui está na mesma situação, a água quente. Então está todo mundo aqui, quando se estivesse na água quente. O que acontece com a cenoura, quando é submetida a água quente? Ela amolece um pouco, e ela perde um pouco das suas propriedades, não tem jeito, porque tem gente que está aqui, que está assim, olha, ainda está vivo, ainda tem coisa para dar, só que com ovo é diferente, a cenoura na água quente amolece, mas o ovo endurece, e a vida que estava dentro dele, acabou. E você só sabe que ele está morto, se você quebrar a casca. É gente que está aqui, está morto por dentro, está aqui só a casca, não tem mais nada para dar. Agora, submetida a água quente, não é água queima do café, é o café queima do café. E os mais antigos falam isso, quanto mais quente a água, melhor o café. Beleza, e aí melhor, eu tinha colocado uma cadeira aqui, e outra aqui, coloquei ovo e a cenoura aqui, e o pó de café aqui. Então, eu quero fazer duas filas aqui. Quem é ovo e cenoura, pode vir para cá. Quem é o pó de café, vem para cá. Onde está o café assim? Pô, nunca tinha me visto. Aí, veio todo mundo com o pó de café. Não foi nenhum para lá, tá? Então, vocês estão dizendo que não é a situação que vai mudar vocês. É vocês que vão mudar essa situação. Vocês já marcaram a história do clube, não esquece. Vocês já estão na história do clube. Se cair, marcou. Se livrar, marcou mais ainda. E aí, o Cuca gostou dessa dinâmica. E aí, foi isso que o Cuca lembrou. E aí, enfim, tem um vídeo disso tudo. O Cuca gostou dessa dinâmica, pediu para fazer alguma coisa parecida, de jogar com o Botafogo no Engenhão. Aí, eu fiz um lance desse. Nessa primeira, o Fred não estava, o que estava machucado, mas no dia do jogo, ele estava lá no Engenhão. E ali, começou o trabalho. E ali, naquele dia, naquele dia, eu tenho gravado isso. naquele dia, saiu o termo, o time de guerreiro. Eu falei, não importa. Eu falei assim, você quer ser lembrado como o quê? Porque a gente falou que era top of mind, que é a primeira coisa que você lembra quando você vê um produto. Então, você mostra ali. Você vê um, eu botei lá um macarrãozinho. O que é isso aqui? Isso é miojo. O que é isso aqui? Jet ski. O que é isso aqui? Leite moça. Isso aqui não é leite moça, cara. Isso é leite condensado. É isso aí. Isso aqui não é miojo. Isso aqui é um macarrão instantâneo. Tá. Então, eu falei, cara, qual é a primeira coisa que eu vou lembrar quando eu lê vocês? Guerreiro, guerreiro. Não importa, meu irmão. Se ia, se pê. Guerreiro. Aqueles caras que tinham 3%, 2%, mas eles foram lá e buscaram. Guerreiro. Cara, virou o time de guerreiro. Um filme, virou filme. Agora vai ser filme. Vamos fazer um filme. É, mas eu acredito, não podia ser dito, não podia ser falado, não podia ser mostrado. Aquela questão toda do preconceito. E aí, já vamos entrar. E você não podia saber que você fez isso? Não, de jeito nenhum. Eu já trabalhei em clubes onde eu precisava, eu estava no ônibus com a delegação, porque eu sempre trabalhei indo para o jogo. O pessoal falava assim, ah, o cara vai vir dar uma palestra. Esquece que é palestra, é trabalho. Então, eu ia para o jogo junto, concentrava junto, olhava para a cara do jogador, vestiário. Então, é assim, vestiário de derrota, vestiário de vitória. Eu estava ali, acompanhando o comportamento. É meu ver, é o ambiente de trabalho. Beleza. Aí, às vezes, eu estou no ônibus, eu estava no ônibus, e o ônibus ia parar e tem as TVs ali registrando a descida do jogador. Eu não podia descer. Tinha que ficar escondido até ir embora os caras. Eu falava, cara, eu não sou prostituta não, não sou garota de programa não, meu. Eu falava, eu falava, cara, mas isso foi mudando, porque o Paulo Nobre quebrou isso em 2014. Porque eu estava, naquela época, eu já tinha contratado assessoria de comunicação, eu queria desmistificar. O livro é, eu quero mostrar que esse personagem, começaram a me chamar de motivador, 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 cara, tu está trabalhando lá, até comissão técnica. Vai ganhar porque está vindo um cara aqui dar uma palestra? Irmão, olha só, isso aqui não é palestra, isso é um trabalho, isso aqui tem base científica, isso aqui não caiu do céu. Então, para desmistificar, eu contratei assessoria de comunicação, eu lancei um livro em 2014, e aí o Paulo Nobre, eu estava num programa, dando entrevista, e aí meu telefone estava desligado, eu não me recordo, e quando eu saí, eu já estava contratado pelo Palmeiras sem eu saber. Porque eu já tinha trabalhado lá, o diretor executivo da época eu conhecia, o Paulo foi, me contrata e me anuncia lá. Aí, nesse ano, nesse trabalho do Palmeiras de 2014, não teve esse tipo de problema. Você foi contratado pelo Palmeiras para ficar lá direto? Direto. Caramba, eu não sabia que já tinha acontecido isso contigo. foi. Então, eu peguei, eu peguei depois do 6x0 do Goiás, eu fiquei até o time livrar, no ano do rebaixamento. Foi trabalho, viu? Nó. E aí, nesse período, quando eu começo o trabalho individual com o Valdívia, que me procurou, nesse momento, para o trabalho individual, ele, junto com o Praes, junto com o Marcelo Oliveira, teve os cinco ou seis jogadores que foram os pilares daquela permanência do Palmeiras dentro do campo. Fora de campo, eu atribuo ao Paulo Nobre, e foi quem viabilizou tudo o que o Palmeiras é hoje, na minha opinião. Então, eu começo a fazer um trabalho individual com o Valdívia, e aí eu chamo o Paulo Nobre, ele me chama para ver um jogo na cabine com ele, e eu falei, Paulo, não fica medindo o meu trabalho, se o time ganha, se o time perde. A gente tem como avaliar isso com métrica. Olha o comportamento do Jorge. O comportamento dele mudou tanto que o capitão do time era o Lúcio, que era o zagueiro da seleção. Eu também atingi o Lúcio em 2014. Então, o Dorival Júnior, que era o treinador na época, ele tira a faixa do Lúcio e dá a faixa do Valdívia. E o grupo aceitou, e você sabe muito bem, Fernando, que quando o jogador não tinha moral para ser capitão e queria falar, dava bom no vestiário, dava bom no dado. E já tinha dado alguns estresses com o Valdívia tempo atrás, em vestiário, por questão de acerto. Eu quero falar, mas eu não dou testemunho. Eu quero falar, mas eu não sou exemplo. Esse cara mudou muito. E aí eu passei a mostrar que dava para você ter métrica, dava para você mostrar que realmente não tem parte empírica, não tem não. Existe realmente ciência também no negócio. E aí veio o resultado. E o Palmeiras conseguiu se livrar do rebaixamento em 2014? 2014. Foi o ano que inaugurou o Allianz Parque. E era o ano do centenário do Palmeiras. E foi um ano, assim, muito difícil. Tinha passado um treinador argentino lá, tinham muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros. E aí o Palmeiras consegue livrar em 2014. Nesse ano, o trabalho passou a ter visibilidade. Passou a ser mostrado. Passou a ser visto. Eu ia perguntar isso mesmo. Quando é que começou a ser reconhecido? Foi nesse ano que começou a ser reconhecido? Esse ano foi um ano marcante nesse sentido. Porque o trabalho do Fluminense citava outros trabalhos que ele tinha feito. Até bem sucedido, só que no ostracismo, Você não podia aparecer. Não, não podia aparecer. Como no lançamento do livro, que era no ano de Copa do Mundo, em 2014, o livro contou já aqui com resultados, com o que é esse profissional, o que ele faz, que atividade é essa, qual é a fundamentação científica, qual é a aplicação prática, qual o resultado esperado e quais são os que já foram obtidos. E aqui tem depoimentos de atletas, depoimentos de treinadores, depoimentos de case já, que já tinha três cases aqui, que era o Léo Silva, que estava já no Japão, e que comprou a carreira do Léo Silva toda, praticamente. O Aloysio Boi Bandido tinha o case figueirense, de 2011, com gráficos, com pontuação, com colocação, enfim, estava tudo monitorado ali. E aí, juntamente com isso, surgiu o trabalho do Palmeiras, aí que foi realmente o ano de uma virada, não da grande virada, o ano de uma virada, onde as pessoas olhavam, o que é isso aí? O que é esse cara? O que ele faz? Que atividade é essa? Aí isso vem se desvelando ao longo do tempo, com o avanço das tecnologias voltadas para a parte cerebral do atleta, com a procura, porque houve outro movimento, Fernando, cada clube que eu passava, um atleta se interessava, dois, pelo trabalho individual. Esse atleta indicava outro atleta, e começaram a ter os cases individuais. Fora o Léo Silva, que é um dos mais antigos, tem outros jogadores que eu atendi individualmente no Flamengo, por exemplo, quando eu trabalhei no Flamengo em 2013, eu atendi nove jogadores. Eu lancei um livro aqui, quando eu lancei, tinham quantos jogadores do Flamengo? 17? 17 jogadores do Flamengo no lançamento do meu livro em 2014. E eu trabalhei três meses lá só com o Jorginho, e os caras foram, quer dizer, os caras começaram a perceber que havia algo que poderia ajudar o atleta. Entende? aquela resistência foi sendo transformada em curiosidade, e essa curiosidade passou a ser transformada em aceitação, e hoje não tem só uma aceitação, tem uma procura. em 2015, eu fui contratado pelo Bahia e já dei coletiva, já falando como alguém da área. E da comissão, e trabalhando no clube. E trabalhando no clube, o que agrada a comissão técnica. Qual a tua relação com o psicólogo do clube? Se é que ela exige, já teve problema com o psicólogo? Cara, eu já me relaciono, assim, tem uma relação respeitosa, sim, com, o que eu sempre entendi, o que eu sempre quis mostrar, é que a interdisciplinaridade trabalha junta, as atividades se complementam. Da mesma forma que houve um pouco de dúvida quando surge a fisioterapia e surge com o Nilton Petrone, que a questão do médico e do terapeuta, se é a mesma coisa, se são parecidos, o que que faz? E depois surgiram outros profissionais voltados para a parte da fisioterapia, hoje você tem um cara que faz recovery, você tem, enfim, foram surgindo atividades complementares, então o papel do psicólogo e o papel da preparação mental ficou um pouco confusa para as pessoas, então eu comecei a buscar desmistificar e a minha relação sempre foi uma relação amistosa, nunca tive problema com nenhum. É mesmo? Que bom. O grande problema para o psicólogo é que o clube nunca deu espaço para ele, o que que é? O psicólogo do clube, se ele trabalha com atleta, ele precisa estar no jogo, ele precisa estar no fronte ali, precisa ser visto. Precisa avaliar o comportamento, porque é isso, a parada é avaliar os comportamentos. E às vezes o atleta não se percebe, então o Valdívia cria um ritual de aquecimento diferente do que ele tinha antes, coisas que ele vai mudando e o comportamento você treina, você muda, você molda, você treina, você habitua, então tudo você faz repetidamente e vira um comportamento, mentalmente a mesma coisa e você é uma referência para ele. Então quando você está ali no vestiário, você pode até não falar nada, mas você está uma referência para ele e você está avaliando ele. Se ele está fazendo, por exemplo, aquele ritual de preparação mental pré-jogo, se ele está fazendo o que ele tinha se comprometido em fazer no trabalho de respiração, tirar um tempinho para ele, diminuir a frequência cerebral, sabe, coisas que ele vai habituando. Então esse espaço, infelizmente, ainda não é dado para o psicólogo. E aí acontecia algumas vezes de eu chegar de ter todo o espaço possível, um espaço que o psicólogo não tinha, e aí de certa forma ele ficava assim, por que não dá esse espaço para mim? Mas aí eu não tinha ingerência sobre isso. O que eu sempre exigi, eu não quero aí só ir ali fazer uma palestra, é legal, palestra bacana, tem o seu valor, mas eu nunca me ative a isso, a ir lá fazer apenas uma palestra. Cara, eu quero ouvir o jogador, eu quero ver o jogador, eu quero perceber isso, criar um vínculo com ele, quer seja bom, quer seja ruim, porque o cara que não me aceita hoje, ele aceita amanhã. Entende? Eu sei que a resistência é a... Então aquele cara vai me olhar, pô, esse cara aí, vários aconteceram isso, deve ter uma resistência inicial, depois esse cara ser o cara que mais precisa de ajuda. Entende? Mas ele tem que me ver, ele tem que me ver com alguém integrado ali, que eu estou perto dele, que eu estou olhando para ele, embora a gente não tenha se falado, mas a nossa troca de olhar ali, então o cara tem que estar presente. Então nesse sentido, eu sempre busquei esse espaço, que eu sei que esse espaço é muito importante, e eu sempre disse, defendi que o psicólogo precisa ter mais espaço. Concordo contigo. E fala do Vitor Roque, cara, como é que começou o teu trabalho com ele, enfim, ele, o moleque hoje tem 20, hoje ele tem 18. Tu começou a trabalhar com ele, alguns anos atrás, ele era mais jovem ainda. Sim. Como é que é o seu trabalho com jovens, cara? E dá o Vitor Roque como exemplo, porque a gente sabe que ele é um case de sucesso, mas eu imagino que tenha tido alguns que não tiveram tanto sucesso assim, em que às vezes tu começa com o moleque jovem e às vezes não anda. Acontece, não é isso? Sim. A gente está falando só de coisa boa, mas às vezes não dá, não vou ser jogador de futebol, vou trabalhar, vou viver. Então, tem tanto essa questão do atleta, porque assim, a questão de probabilidade é muito pequena, a probabilidade de alguém ainda que promessa que se torne realidade. Isso são números. Mas nós temos duas situações em relação a isso. Tem a situação do menino não ter consciência nenhuma naquele momento ali e você fazer o trabalho. Eu digo isso para o pai, se o filho não gosta de matemática, você vai dizer para ele não estudar matemática ou ele tem que ir lá e passar na prova? Você tira ele da matéria que ele não gosta? Não. Pô, mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de ciência. Cara, se vira, meu. Ok? Beleza. O cara, para jogar futebol, ele tem que fazer muito mais coisas que ele não quer do que ele quer. Esquece. Mais coisas do que ele não gosta do que ele gosta. Então, eu tenho que ter paciência quando eu sei que o menino não está tão interessado. Eu não posso só dizer que muitos clubes fazem isso comigo. Deixa eu perguntar os jogadores se ele quer. Deixa eu perguntar ao capitão se ele gosta. Cara, não é isso. Tu pergunta se ele gosta do médico? Tu pergunta se ele gosta de fisioterapia? Ele vai ali e tem que fazer fisioterapia, cara. Pergunta se ele gosta de banheira de gelo. Pergunta se ele gosta de depois do jogo ficar na banheira de gelo ali. Não, tem que fazer. Tem que fazer, cara. Então, beleza. Então, nesse sentido, é uma situação. A outra situação é que nem todos os casos você erra mais do que acerta. Então, eu sou um atacante que no futebol tem 30, 40 chutes no jogo. 2 a 1 no jogo. 3 a 1. Então, você tem casos onde que não deram certo. Mas não, são uma série de fatores que fazem não dar certo. Muitos dos casos que não deram certo, o caso de atletas que não se consolidadaram no profissional, não foi parte física, não foi parte técnica, não foi parte tática. Parte mental. O Vitor Roque era dia das crianças em 2021. Era Cruzeiro e Botafogo. E o Vitor Roque tinha treinado contra o profissional umas duas ou três semanas antes, eu não tenho essa data certa. O Vanderlei do Seu Borgo gostou dele. Sobe ele para o profissional e ele quase não treinou no profissional. Ele treinou contra o profissional. Então, estou do lado dos meninos dele. E aí ele vai para o jogo no banco. A mãe, o pai, a irmã, os amigos. E aí ele entra no segundo tempo. Jogou 18 minutos só. Abafou, ficou nervoso. Foi substituído. Virou um trauma. O Vitor Roque tinha tudo para ser um dos muitos que estreiam para virar estatística. Isso. Estreiam não deu certo. Não teve mais oportunidade. E aí traumatizou o menino. E aí as pessoas que cuidam dele não foi o clube. As pessoas que cuidam dele me contrataram. Na verdade, eu já atendi um outro atleta desse rapaz. E aí eu começo o trabalho individual com ele. Menino de 16 anos traumatizado. E aí foi um passo a passo. E aí quando chega no final desse ano, o cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno entra no cruzeiro. Ah, o Vitor Roque é o primeiro atleta após o Ronaldo Fenômeno a estrear no profissional com 16 anos no cruzeiro. Tinha esse detalhe. Já tem um peso. Tem esse peso. E aí ele desce para a base. O treinador é trocado, que é o Vanderlei Luxemburgo. O cruzeiro foi negociado. Série B. E aí ele vai para a Copinha. Aí começamos as metas. Começamos a fazer um passo a passo. Nós temos isso até hoje. A gente começou sábado passado agora. que ele está para ir para atender ele até hoje. Ele está para ir para o Barcelona. Estamos fazendo um trabalho muito parecido agora. Só que agora a dimensão é muito maior. A cobrança é muito maior. Então, assim, só muda a dimensão. Muda a dimensão. A linha é a mesma. A linha sempre é a mesma. Então a gente começa ali um trabalho. Passo a passo. E aí eu me recordo que na semana do jogo contra o Atlético Mineiro é importante a gente falar essas coisas que às vezes passa desapercebido. É que é o papai da inteligência emocional. Falei, cara, escuta uma coisa. Você não vai cozinhar o galo. Você não é ninguém para cozinhar o galo. Você só vai jogar futebol. Então se você for entrevistado, não entra nessa. Você entende? Ele fez um gol contra o Atlético. Na verdade, o Atlético fez bastante gol. Então ele fez um golaço nesse jogo. Não entra nessa. Porque o zagueiro lá vai te barrer dentro do jogo. Se você ficar com essa brincadeirinha. Deixa isso para qualquer um. Se te perguntarem, não fala isso. Deixa os caras ser um menino. Daqui a pouco você vai falar e fez um gol. Você entende? Inteligência emocional. Você, zagueiro, sabe disso. Está escutando o cara a semana inteira falando que vai passar por cima de você. Acaba sendo estímulo. Estímulo e você fica como? Então são coisas que a gente foi trabalhando ao longo do tempo. O menino com o potencial que tem. Só que mentalmente precisava naquele momento de um auxílio. Estava ferido porque aquilo faz uma marca muito forte. Ainda mais na estreia. Na estreia. Então ele vai na alma dele. Então ele precisava de se recuperar. E ele precisava de ter um de ter mais consciência de si. Muitas das vezes eu falo isso brincando com o atleta. Você é igual o elefante. Você não sabe a força que você tem, o peso que você tem. Quantas vezes o Fernando você já não falou assim caramba, o Fernando não sabe o potencial que ele tem. Se fulano soubesse o potencial que ele tem, você não tem isso? Claro, claro, claro. Como é que o Vitor Roque lidou bem com a saída do Cruzeiro para o Atlético? Ele entendeu bem isso? Porque eu não sei como é o trabalho dele, mas ele saiu do Cruzeiro e ele performou no Atlético. Já chegou já fazendo acontecer. É difícil para o moleque lidar bem com isso. Então, os caras não têm ideia de quanto isso pode interferir, mas eles acabam que o menino se virou. Vamos dizer assim. Porque, tipo assim, eu lembro que eu até comentei isso com ele na última conversa. A gente estava conversando e eu estava perguntando se a irmã dele assistiu o jogo dele. Não, mas aqui atrás tinha muito um salãozinho, sei lá, uma coisa que a irmã dele fazia cabelo, coisa e tal. E não assistiu os jogos dele que um dia do Lula estava trabalhando. No outro dia o Atlético Paranense pagou a multa. Tudo muito rápido. Sim, sim. Foi impactante. E ele chega logo em seguida, não sei se o Filipão já estava ou se depois o Filipão chega, né? Perguntando mais maduro. Então, esse menino passou por muitas mudanças radicais em pouco tempo e que, assim, ele tem uma envergadura que ele não sabia que tinha. a gente chama de competência inconsciente. Eu não sei o que sei. Sim. A maioria dos jogadores tem isso. Só que, às vezes, eles descobrem isso depois. E aí que é importante você ter alguém que, de maneira especializada, te olha. Cara, você tem uma competência aqui que você não tem ideia. Por que você não usa ela? Você entende? A situação do Andréas Pereira, que é uma situação que ele estava no Flamengo. Eu comecei a atender o Andréas, uma situação também muito delicada, sim. E o que acontece muitas das vezes, no caso do Vitor Roque e do Andréas, são coisas semelhantes, mas não iguais. A pressão que o Andréas sofreu foi infinitamente maior, né, pela circunstância do seu no jogo. Mas os princípios, eles são os mesmos. Ah, não. Lendo. A gente, os clubes, formam jogadores profissionais. Infelizmente, não formam homens, né? E o nível intelectual do jogador brasileiro é muito baixo. E isso deve ser uma dificuldade de você trabalhar também, né? Mas não bastando do jogador, você tem os pais, né? E o jogador, quando você trabalha, ele tem um convívio muito grande com os pais e é a fortaleza dele, né? E aí a gente, eu escuto você falando, trabalhando no Vitor Roque. O Vitor Roque, um atleta que o Barcelona está pagando 74 milhões de euros por ele. E você tem dois jogadores hoje que geram uma grande expectativa, que é ele, que é o Hendrick, né? Mas o recorde de venda é do Vitor Roque. Você precisa, quando você é contratado para administrar um menino, né? Como o Vitor Roque, que vai se gerar muita expectativa, que existe uma cobrança dele, né? Em cima dele, para que dê certo. O trabalho fica só em cima dele ou você tem que trabalhar os pais também? Então, o trabalho, ele foi se expandindo no seio familiar e os atletas, 90% dos atletas que eu atendo hoje de base, eu atendo também os pais. Eu ouço os pais e, inclusive, alguns pais hoje me contratam para ter uma consultoria. ah, eu quero botar meu filho no futebol. Meu filho joga bem e meu filho começou a ser chamado para clube, bateu empresário na minha porta. O que eu faço? Eu não sei como é que é esse mundo do futebol. Então, eu começo a ajudar os pais e muitos dos insucessos dos atletas são por conta dos pais. Mães bombadas, pais muito interesseiros, pais que se iludiram com o universo do futebol que é e jogam peso em cima do jogador porque eles veem no filho a possibilidade da saída dos problemas dele. E é essa coisa que a gente explica para eles. Olha, a gente fala assim, você é a árvore, ele é o galho. Um galho não sustenta uma árvore. Você tem que sustentar ele emocionalmente, totalmente. Então, você tem que ser exemplo para ele. à medida que isso se inverte, que os pais ficam na dependência do filho e que eles mostram essa dependência também emocional do filho, que você tem que ir, você tem que jogar, meu filho. Quantas vezes eu recebo mensagem no direct, hoje eu sou muito procurado por pais, meu filho caiu, a performance dele, está ficando muito nervoso em campo, está muito ansioso, vamos conversar. Mas o pai está ansioso. O pai está preocupado que o filho caiu de produção, está preocupado às vezes o menino não está nervoso, não está em casa com naturalidade, porque as oscilações vão acontecer. Esse menino tem 10, 11, 12 anos, ele ainda não chegou na puberdade, ele ainda não subjetiva as coisas. Ele está triste, ele chora, ele está alegre e ri. É criança, ele tem que continuar sendo criança, embora de coisa de bom. Ele tem que seguir regras, ele tem que cumprir as etapas, tem, mas os pais precisam muito de informação, eles são muito de instrução e eles precisam se preparar também porque os pais sofrem muito porque às vezes a pessoa não entende mesmo. Aparece gente de todo tipo, gente vendendo o céu na terra, e lidindo mesmo. E aí como que ele faz? Então, tem o pai que inocentemente cai nessa, outros, você percebe que ele transformou aquele menino na sua galinha de ovo de ouro, literalmente, e isso fica muito visível, e outros que carregam em si uma frustração por não ter sido algo que esse jogador de futebol não foi, alguma coisa assim, e ele transfere isso para o menino. E quando esse menino não performa, às vezes ele faz isso ainda com o menino jogando numa quadra com 11 anos, no campo, xingando, ofendendo, e para o menino ele pode escutar a voz de qualquer um xingando ele. O pai vai na alma. Mas para o torcedor, xingar, para o teu pai, para a mãe, você entende? Então o pai precisa entender do peso que ele tem, tanto para o mal quanto para o bem. Então, respondendo a sua pergunta, a gente sempre estende a família o trabalho. Esposa também, o jogador vai transferindo para a Europa, a esposa precisa entender que tudo muda, a rotina muda, ele vai depender muito de como que ela vai lidar, porque a rotina do atleta quase não muda, ele vai para o jogo, ele viaja, ele concentra, mas a mulher está ali, vai no chute um dia, conhece o amigo no outro dia, mas depois já conheceu tudo e aí? E muito frio. E às vezes o cara não está jogando. E muitos dos atletas que voltam na Europa voltam para a pressão da mulher, porque ele não está aguentando mais, e depois se arrepende aqui. Então a gente também estende esse trabalho ao seio familiar. E várias decisões que alguns atletas, pelo menos os que eu acompanho há muito tempo, tomaram, tomaram com a esposa participando, pensando junto, entendendo. e quando o Fernando e uma esposa entende o atleta, eu lembro que em 2000 eu estive fazendo trabalho com a esposa do atleta, eu falei, cara, você não tem TPM? Então, ele tem TPJ, não tem TPJ? Nossa, nova. Tensão pré-jogo, tensão pós-jogo. Esse cara é um, não tira o jogo, esse cara é tenso, imagens, nervoso. E depois do jogo, quando perde, o cara quer discutir relação, quer ir no shopping, não dá mesmo. Nada de comida para ele, deixa ele lá. Faz sentido? Uma hora ele vai falar. Alimenta o teu pet, deixa ele lá. É. Tipo assim, cara, não adianta você querer que o cara vá no shopping com você, discutir a relação, o cano quebrou, fica doente no dia de jogo. Resolve, cara. Fica doente, o cara está concentrado, cara. Vai acabar com a vida dele se tu falar com o filho que está doente. Vai para o hospital, resolve tudo, depois do final, ele vai te agradecer. O que é lidar com ele? Esse cara vale uma fortuna. Esse cara é locomotiva, todo mundo aqui atrás é vagão. Se ele parar, para todo mundo. E muitos caras só rimam de família. É ele, são os pais dele, são os pais dela. É muita gente dependente financeiramente dele. Você deu o exemplo certinho da locomotiva, cheio de vagão atrás. Só o cara ficando. E aí, Fernando, a importância de quem está do lado, porque o pilar familiar é muito importante na vida de um atleta, meu. Então, quando ele está bem assessorado pela família, o que eu digo? Na psicologia em si, você não é indicado você trabalhar o marido e a mulher, ok? Mas o nosso trabalho de coach, não. O nosso trabalho é uma equipe, meu. Está trabalhando junto. Todo mundo está trabalhando em prol dele. Porque ele tem que jogar, ele tem que dar o resultado de campo. Todos, todos, todos. Pode ser dono do clube, pode ser o cara mais rico do mundo. Todos, comparado ao atleta, são coadjuvantes. Só ele é protagonista. Só ele tem que chegar lá e enfrentar de fato. Então, cara, esse cara precisa ser encarado como tal. A vida de quem está à volta precisa estar voltada para ele de alguma forma. Ter esse entendimento. E para ele, a gente já conversa assim, cara, eu tenho uma família, você tem que dar uma atenção para o teu filho, você e ele, tem alguma qualidade para ele. Dê uma hora para o teu filho, mas brinca com ele. Faça a atividade dele. Seja o pai dele. Ele, às vezes, não quer o jogador do lado dele que é o pai. Então, cara, entenda que você tem uma esposa, mas você está chateado por uma semana sem falar com a tua mulher, que ela não tem culpa disso. Então, a gente também trabalha essa parte com o atleta. Quando o atleta dá liberdade, lógico, tudo o que a gente está falando aqui é mediante uma prévia liberdade do atleta de entrar nesse assunto. Porque, às vezes, a carreira do cara vai embora porque a sua vida pessoal foi embora. Porque a mulher 98 foi embora com dois filhos. e, às vezes, foi embora porque ele tomou pouco cuidado. Ele não deu o real valor. Então, para você ter ideia até onde vai o trabalho que não é só a questão do campo, da bola, é da pessoa mesmo, é do ser humano. Cara, só tem mais um questionamento aqui com relação ao André. Você trabalhava com ele já na época, no momento da final da Libertadores? Não. Foi depois, muito ou pouco depois? Foi no momento mais delicado, que foi em março. Eu não sei se vocês lembram. Ele ia na entrevista, ele chorou na entrevista e tal. ele tinha começado... Ele pediu desculpas, não foi? Isso, tá bom. O jogo, acho que foi em novembro, se eu não me engano. Foi final do ano, já era final do ano. em março, em março, eu fui procurado para a gente começar o trabalho e ali a gente inicia. Era o momento mais delicado da situação. Por quê? Porque os efeitos disso tudo estavam vindo à tona, como, por exemplo, o Flamengo desiste de contratá-lo depois de ter acordado a contratação e ele veio para o Flamengo para esse fim. Ele veio para vencer a Libertadores e acaba que ele, num incidente, ele acaba sendo... Acontece com qualquer um. Estava jogando bem demais. Muito, né? Então, isso roubou completamente a alegria, roubou a confiança, atribulou ele em várias áreas da sua vida. Foi quando nós iniciamos o trabalho. E deu certo. E eu me recordo que uma das falas do treinador dele, antes dele sair para a escada do Orival, era que a maior contratação do Flamengo seria a permanência dele. E a gente vê que agora, no ano passado, quando ele se machucou, ele jogou contra o City, na Premier, ele só estava perdendo para o De Bruyne. O rendimento dele hoje é a principal competição do mundo. Ele está lá em cima. Eu gosto de ver o jogo desse moleque, ele é bom. Então, ele tem cognitivo altíssimo. Ele é bom. O nível intelectual da família dele é diferente também, né? Ele é belgo-brasileiro. Isso. Ele é bom. Ele foi formado na base do Manchester e não sei se também no PSG, da Holanda, coisa assim. Tem formações em clubes da Europa. E estava realmente... Porque ele tem uma multa dentro do Flamengo e ele veio para isso. Isso ele sentia muito também. Então, as pessoas falam assim, a pressão da torcida do Flamengo é muito forte. É. A pressão da imprensa é forte. É. Mas a pior pressão pessoal é o que morre não acorda com ela. Você entende? Alguém falou isso aqui. Isso aqui, não sei se foi lá no dono da bola, alguém falou isso. Que... Qualquer um pode cobrar o cara, o atleta de alta performance. Mas ninguém cobra o cara mais do que ele. Ninguém cobra mais. E ele estava realmente muito, muito fragilizado. Isso estava... Os números dele, de janeiro até março, eu estava dizendo isso. Quando eu tinha chutado no Lula, eu estava fazendo o número em campo. Então, eu tinha perdido um pouco o sentido. E é natural numa situação como essa. Né? Porque ele estava assim, sendo sucoteado de todos os lados. Mas o que é legal, quando o atleta resolve falar, se abrir. Isso é que é o desafio nosso. O cara acabou de se conhecer. Entende? O cara acabou que foi. A gente está vendo que está dando resultado. Ele está voando lá, né? É. Assim, eu conheci o Everton Cebolinha. Eu tenho dois meses e pouco de se conhece. E quando a confiança, empatia, flui, Fernando, acredito em mim, acaba o processo sendo terapêutico porque ele encontrou acolhimento, de alguma forma, para aquela dor. Entende? Então, você está trabalhando a parte de performance mental, mas que encontrou acolhimento, alguém que você confia, alguém que você quer falar assuntos que você não tem vontade nem desejo de abrir com A ou com B. E desenvolver um processo de empatia, de xingar um lugar do outro é um desafio nosso nessa atividade. E acaba que, em pouco tempo, parece que a gente se conhece há anos. Sim, de um menino que é considerado um atleta reservado, vitina dele, enfim. E nisso, um atleta vai indicando o outro, indicando o outro, e hoje, acaba tendo vários atletas ao redor do mundo. Parabéns. Quer perguntar uma coisa para ele agora? Ainda, Bandino? Quer falar ainda, Patrícia? Florinha, a gente está caminhando por fim, eu queria te fazer umas três perguntinhas que a gente faz sempre aqui. Dentro da tua vida, da tua carreira, houve um momento, qual foi o momento mais triste, o momento mais difícil que você passou? Cara, eu vou te falar, eu acho que eu nunca falei isso, não, nunca falei isso em lugar nenhum. O momento mais triste que eu passei, na hora que eu passei momentos difíceis, aí, vou falar da minha carreira, não vou falar da minha, eu tive uma outra situação particular, mas falando da carreira, né? Sim, sim, sim. Então, eu fui chamado para fazer um trabalho no Vasco, e eu vim pela amizade da pessoa, eu sabia que poderia, não era momento, eu conversei com uma pessoa, eu falei, cara, eu vim, eu trabalhei, eu passei uma semana inteira, não recebi um real, tomei pau da imprensa, tive que sair calado, daqui a muito tempo, porque eu vim, assim, sabe, para ajudar, sabe, está pegando fogo ali, vai ajudar, aí, afinal da conta, você toma pau, você não pode falar nada, e fui realmente chacoalhado naquele momento, aqui no Rio de Janeiro, poxa, não está que eu moro, e saiu matéria na época, que eu fui mandado embora, não fui mandado, eu fui contratado, pega a matéria, bota na justiça do trabalho, lá, eu vim com o empregatista, pois é, porque, tipo assim, eu fui, eu fui chamado, e vim para socorrer, e falou, me socorrei, tá bom, aí eu fui ali para socorrer, e a gente, pensava em fazer um trabalho, eu estava trabalhando no Bahia, na época, em 2015, e esse foi um momento, muito triste, porque não pude, não tive chance, de falar nada, pude se defender, não pude me defender, não fui defendido, mas, eu guardei, perdoei, quem precisar perdoar, estou em paz, hoje, em relação a isso, mas, foi um momento, assim, doloroso, eles sabem, quando você vai separar um brilho, toma um soco, apanha, preso, coisa e tal, eu só estou para ajudar, entendeu, é mais ou menos isso, esse foi um momento, assim, muito triste, e o mais feliz, cara, o momento que tem para lembrar, sempre, assim, para dar, daquele sor, daquela viajada, e brota um sorriso no rosto, é, eu creio que, são 15 anos, né, ele tem tido alguns, mas cita um, eu vou te falar um exemplo, uma, você vai lembrar do personagem, isso ficou comigo, em 2011, eu atendi um atleta, que jogava na Americana, que é o Jorge Luiz, esse menino, vai para Porto Alegre, e, feliz, por o filho dele, ter nascido, e aí, quando chega no domingo, ele me liga chorando, o menino nasceu, com o sinônimo de Down, e ele está muito fechado, sabe aquele cara, que nasceu no dia, de São Cadeado, foi ele, fechado, é uma coisa, que aconteceu ali, que alguns atletas, não sabem, o Léo Silva, sabe disso, e aí, eu fiquei naquela cara, conversando com ele, muito nervoso, ele chegou muito tenso, e eu negociando com ele, para ver se ele conseguia falar com ele, eu não queria que eu falasse com ninguém, ele não queria falar com ninguém, e eu lembro de um jogo, contra o São Bernardo, sei lá, porque ele estava muito mal, estava aéreo, eu pensei que ele ia me bater nesse dia, porque chegou no intervalo, eu falei assim, cara, você não é médico, você pode fazer um rolo, pelo teu filho? Não, então, o cara não joga bola, você não está jogando nada, não é perder por causa de você, não tem a vala, cara, fechado, cara, o cara cresceu assim, com, eu não queria, eu não queria me bater, eu não queria, eu não queria me bater, mas ficou embora, o segundo tempo, ele acabou, correu para caramba, beleza, quando eu 10 e pouco da noite, ele me ligou, desculpa, eu queria desculpa, não, eu resolvi falar, esse foi um momento mais grave, porque quando ele falou com o grupo, foi uma coisa assim, maravilhosa, porque o grupo abraçou ele, embora seja uma coisa simples, eu tive, questão de acesso ao time, acesso ao CSA, coisas maiores, mas isso foi uma coisa, uma vitória, ímpar, de um ser humano assim, tremendo, e eu tinha, no meu computador, no descanso de tela, tinha a foto da filha dele, do filho dele, do João Vitor e da Maria, e ele ficava feliz, caraca, você não sabe como fazia feliz, você ter a foto do meu filho, no teu computador, ali, então foi uma das, das grandes alegrias, que eu tenho, desses, desses 15 anos, de atividades fazendo isso, que você apertou o botão certo, né, para disparar o foguete, exatamente, e o Jorge lá na foguete mesmo, é, sabe, Lula, existe uma frase, não, estava só ajeitando, o cerveja até trocava, eu confundi o copo, mas eu não, se, existe um, dentro do que você acredita, é claro, uma frase, ou uma, uma palavra, ou um mantra, não sei, que você acredite muito, que represente um pouco, de quem você é, da sua essência, que você botaria numa camisa, essa frase, eu gosto muito dela, que é de um, missionário americano, que morreu, ele gostaria de, evangelizar os índios, chamado Jim Elliot, ele disse assim, não é louco, aquele que abre mão, do que não pode reter, para ganhar, do que não pode perder, não é louco, aquele que abre mão, daquilo que ele não pode reter, para ganhar, aquilo que ele não pode perder, não é louco, aquele que abre mão, daquilo que não pode reter, para ganhar, aquilo que ele não pode perder, tem que parar e pensar, tem que pensar, tem que escrever, tem que escrever, pra escrever, pra ler e pra entender rápido não dá não dá não mas pra ser alto entender isso aí, quantas vezes ele leu essa porra vamos lá como é que a galera te encontra eu quero contratar o Lulia, vou aonde? vou em páginas amarelas a galera nem sabe o que é isso a página amarela foi lá atrás como é que a galera faz pra te encontrar pra te contratar, pra saber quem é você pra ver um pouco do teu trabalho fala do livro o livro na verdade assim hoje eu tenho outros livros pra escrever menores e falando especificamente que fala um pouco assim, na verdade essa é a primeira literatura que fala sobre o coach expositivo no Brasil, esse é um ponto que fala um pouco sobre a fundamentação científica, aplicação prática então a primeira literatura do Brasil falando nisso é esse bom, esse livro pode contar na Amazon, chama-se o que é que tá ali? chama-se coach esportivo é o teu, o teu aqui aqui, desculpa chama-se coach esportivo tá é que como eu falei, tem o Renan Dalzoto que fez o que era técnico do vôlei que fez o contra-capa tem vários profissionais aqui dando depoimento tem vários cases de sucesso tem algumas ferramentas a gente chegou a aplicar na época né eu tenho uma página no Instagram que chama-se Lourinho Tavares 01 ali tem informações sobre o que é o trabalho sobre como é o trabalho essa metodologia que é o método esse método que foram 15 anos é o MR3? MR3 mente renovada 3 eu penso eu sinto eu faço é por conta e eu preciso falar isso rápido por conta de algo que aconteceu no meio desse caminho em 2016 quando eu estava no auge no final de 2015 que eu já estava começando a ministrar cursos a minha esposa descobre um câncer em 2018 ela falece e foi um período muito doloroso onde eu ressignifiquei algumas coisas saí do propósito de estar em clubes porque eu queria ficar mais em casa eu queria viver um pouco mais a minha família e eu recuei um pouco em alguns projetos até dessa atividade que eu não fiquei até na dúvida se eu continuaria e aí o CSA teve um papel legal o Marcelo Cabo que me leva para o CSA naquele período do falecimento da minha esposa o CSA subiu para a Série A em 2018 não foi uma questão nem do acesso assim mas como de acolhimento de estar ali e de estar sendo útil ali naquele naquele momento aí eu fico mais em casa ressignifico o trabalho e aí começaram os trabalhos individuais a potencializar e a gente foi criou aí a página lá no Instagram e tem lá onde tem nós trabalhando linha Tavares 01 lá tem as informações dentro do Instagram tem um contato que é do do meu WhatsApp Business onde a minha secretária aumentou muito o volume de procura claro claro e aí hoje eu estou com uma agenda mas muito cheia mesmo assim eu trabalho hoje de 8 da manhã às 10 da noite todos os dias rogo lá é Deus mesmo agradecer muito a Deus e aí tem um telefone lá que é um WhatsApp onde a minha secretária Rafaela trata com as pessoas a pessoa que é interessada aí ele mostra manda ali alguma apresentação e trata a questão de valores enfim é por aí que consegue me encontrar maravilha maravilha vale Patrick faz teu comercial aí vai lá no Instagram pra conhecer um pouco do trabalho do Patrick que é muito legal e também tem nosso querido Anselmo Paiva Anselmo Paiva Vida Massa o que que é isso? é o meu Instagram as melhores indicações as melhores indicações de livros do Instagram estão lá entendeu? com algumas ressalvas mas 99% é fera pra contar Storycast galera é Storycast em qualquer rede social vai lá S-T-O-R-I-C-A-S-T Storycast que você vai encontrar sei lá reels papos conteúdos do nível desse do Lulinha aqui que a gente ficou muito feliz em poder receber eu fiquei feliz na notícia que viria aqui enfim a gente não se via muito muito tempo mas o Lulinha veio aqui pra desmistificar algumas coisas que a cultura do nosso futebol tem um pouco bem arraigado e a gente sabe que não é de uma hora a ponta que sai mas caras como o Lulinha eu brinco dizendo que quem quebra o muro primeiro sangra mas quando o Sara ele começa a colher os frutos e o Lulinha tá fazendo isso agora parabéns pelo teu trabalho Lulinha galera se inscrevam no canal deixe seu like clique no sininho pra ativar as notificações porque conteúdos como esse tem que ser repassados pro máximo de pessoas pra poder entender que pode ajudar muito na vida não só de ex-atletas não só de atletas não só de jovens mas de todo tipo de ser humano falou muito obrigado por estarem conosco valeu irmão muito obrigado um beijo grande gente pessoal vamos